Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a alterar os registros da nossa tabela utilizando o comando update. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Para você mudar dados, ou seja, alterar informações de uma coluna em uma linha dentro de uma tabela no SQL, nós utilizamos, como eu disse, o comando update. Para fazer isso, porém, é muito importante especificar o registro que você deseja alterar. O motivo da identificação do registro, pessoal, é para que não sejam alteradas todas as linhas da nossa tabela de uma única vez. A sintaxe, ou seja, a forma da escrita do comando update, pessoal, é bem tranquila. Vamos olhar aqui nesse exemplo que eu coloquei update, aí nós colocamos o nome da tabela, depois nós setamos quais campos têm que ser modificados. Aí eu coloco o campo que eu quero modificar, igual, e o valor, ou seja, um novo valor que esse campo vai ter. Se eu tiver mais campos para poder alterar, eu tenho que utilizar aqui a vírgula e colocar os demais campos com seus novos valores depois do igual. Eu tenho aqui uma palavra que se chama where, ou seja, onde terá uma condição que vai fazer com que esses campos aqui sejam alterados. os exemplos aqui abaixo, eu coloquei três exemplos para mostrar a utilização do comando update, pessoal. No primeiro exemplo, eu utilizo aqui, update, o nome da tabela, que é usuários, e eu vou setar o campo uso underline pontos igual ao valor 100, ao novo valor que ele vai ter, onde o where, o id usuário, o campo meu, id usuário, for igual a 1. Quando eu executar isso daqui, ele vai procurar o campo que tem o id usuário com valor 1 e vai alterar os seus pontos para o valor 100. No segundo exemplo, pessoal, eu tenho aqui update usuários, que é a minha tabela, e aqui eu estou setando o valor uso underline nome igual ao Stuart, e coloquei o apóstrofo, ou seja, as aspas simples para delimitar o valor alfanumérico. Depois eu coloquei uma vírgula, porque eu quero alterar outro campo, que é o uso underline pontos, e o valor vai ser 50, where, onde o meu id underline usuário tiver o valor 2. Isso aqui é muito bacana e vocês vão ver isso funcionando. E por último, eu tenho aqui uma situação, que é o seguinte, eu não especifiquei uma condição para alterar o meu campo uso underline pontos dentro da minha tabela usuários. O update aqui, pessoal, vai pegar todos os registros dessa tabela e vai setar o campo uso underline pontos com o valor 65, independentemente de qual valor tenha registrado no campo. Agora, na prática, eu acredito que vocês vão entender isso daqui com muita facilidade. De volta ao nosso DB Browser for SQLite, nós temos o nosso banco de dados AU aberto. E nós temos a nossa tabela aqui com os campos que nós colocamos nas aulas anteriores. Dentro da navegação de dados, nós inserimos aqui algumas informações, como o nome, e-mail, a senha e a pontuação. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos executar o comando update para alterar algumas informações. O primeiro update, pessoal, olhem só, update, de qual tabela usuários, eu vou dar um enter, eu vou fazer o seguinte, qual campo que eu quero mudar o valor? 7, aí eu coloco uso underline pontos e vou falar que o novo valor vai ser 100. 7, agora, como que isso daqui vai acontecer? Através de qual condição? 8, aí eu escrevo where, vou dar um enter e vou colocar aqui, id usuário igual a 1. Pessoal, quando eu clicar aqui e executar a minha instrução SQL, automaticamente ela vai ser executada. Eu venho aqui na navegação dos dados e olhem só o valor aqui setado agora, 100. Por que? O id usuário é 1 e o valor que eu quis alterar o campo é o uso underline pontos e eu coloquei o valor 100. Para que isso daqui seja executado desta forma corretamente, pessoal, a execução aqui do SQL tem que estar desta forma aqui. Tá bom? Vocês podem fazer uma indentação aqui se quiser para ficar mais interessante. Não se esqueçam disso. Agora eu vou criar um outro update. Então eu vou clicar aqui, abrir aba. Eu vou escrever agora o próximo update que vai alterar duas informações, dois campos, através de uma condição. Agora nós vamos escrever update, o nome da minha tabela usuários, vou dar um enter e vou setar os campos que eu quero mudar. Set, uso, underline nome é igual. Eu quero alterar o nome para Stuart. Coloco o apóstrofo, inicial e final para fechar e depois eu vou usar a vírgula, pessoal, para separar o próximo campo que eu quero alterar desse mesmo registro. Uso, underline pontos e vou falar que o valor é 50. Agora, onde vai acontecer? Aí nós vamos utilizar a instrução where. Aí eu coloco a minha condição onde o meu campo id underline usuário for igual ao valor 2 e mando executar. Olhem só, execução feita com sucesso. Vou clicar aqui e voltar na aba de navegar dados. Olhem só, o meu id underline usuário é 2. Ele mudou o meu nome que estava Stuart Gomes Telles para Stuart e colocou o valor dos pontos 50 no campo uso, underline pontos. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma alteração de um campo na tabela de todos os registros, o qual eu não vou colocar uma condição. Então, eu vou abrir aqui uma nova aba e vou escrever, olhem só, update usuários, vou dar um enter, vou setar qual campo eu quero alterar. Uso pontos e vou falar que o valor é igual a 65. Observem, eu não estou usando a cláusula where, onde? Para que eu possa colocar minha condição, como eu disse. Quando eu executar aqui, todas as linhas, todos os registros que tenham o campo uso underline pontos ficarão no valor de 65. É isso daqui que vocês têm que tomar cuidado. Claro, existem situações que vocês vão ter que alterar um campo de todos os registros. Isso eu entendo, mas quando você coloca uma cláusula, você está dizendo que você quer alterar aquele registro em específico através do campo. O comando update, pessoal, pode ser utilizado de diversas formas. Essa daqui é uma das formas que eu mostrei para vocês. Claro, qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar na descrição desse vídeo. Para que a gente guarde essas alterações que a gente fez, eu vou clicar aqui no botão escrever modificações. Quando eu faço isso, pessoal, todas as linhas, todos os registros terão os dados alterados, como nós acabamos de fazer agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais. E um grande abraço a todos.